Ainda bem que te encontrei, agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem, do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei, esqueci o que eu vivi Me dediquei, tanto lutei pra te ter perto de mim Ainda bem, ainda bem Ainda bem, ainda bem Quantas vezes já falei, te amo sem querer Quantas vezes me enganei, tentando achar você Até pensei em não me entregar pra mais ninguém Aí você vem e me faz tão bem